Salve terra que aos céus arrebrada Nossas almas nos busque e possuís A esperança nos verdes nas travas A saudade nas serras azuis Piauí, terra querida Vinha do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas lázeas e chapadas Teu canto de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz Aventura de dois bandeirantes A semente da pátria nos traz Piauí, terra querida Vinha do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas lázeas e chapadas Teu canto de exaltação O quebrada Aventura de um É presente o próximo Correio O quebradas Teu canto de exaltação O quebrada O quebrada É presente o amor É presente O quebrada